O Vinícius saiu meio que perdido, a bola voltou e o próprio Vinícius vai lá, se recupera na hora H. Grande recuperação do Vinícius no lance, mas ele falha logo no início da jogada. Detalhe, outra vez o Remo sofrendo na bola aérea. Bola aérea, um perigo aí nessa zaga do Remo. Aí o Fernando Gabriel tá próximo da bola, saiu, né? Vai deixar pro Bruno Alves. Aí o Bruno, levantamento é feito pro Genilso Paio, saiu aí a zaga cortando, voltou pro Vinícius Leite, mandou direto! É sal, é sal, é sal, é sal! Gol! É do Papão, é do Papão, é do Papão! Vinícius, Vinícius, Vinícius Leite abre o placar e inaugura o gol! Novo Mangueirão em Belém do Pará! Um golaço de fora da área, vibram os jogadores da equipe do País Sandu, comemora a torcida nas arquibancadas. Um golaço, tá aí a cobrança, o desvio, o Vinícius Leite ajeitou, pegou com o pé direito, o Vinícius voou, não viu nada! Vinícius Leite faz! País Sandu um, remo zero! Bom, a gente falou muito sobre o Pai.